Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, eu trouxe as minhas novas comprinhas lá do Brechão Solidário, tá bom? Então, vem comigo! Então, amores, eu voltei lá no Brechão Solidário, né, pra fazer as minhas comprinhas de Natal e de fim de ano, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de novo, tá bom? Gente, não esquece também de você assistir aos anúncios, tá? Até o final, que é muito importante pra mim e só assim o nosso canal vai crescer, tá bom? E não esquece também de você me seguir lá no Instagram e no TikTok, eu sempre deixo passando na tela o arroba lá pra você me seguir, tá bom? Eu vou começar pelas peças que eu consegui pegar lá, tá, gente? Inclusive, eu fiz o vídeo do garimpando, eu já postei, então você corre assistir, mas só depois que terminar esse vídeo, tá bom? Tá bem legal o garimpando desse meio, tá? Então, vamos lá! Gente, eu achei esse cropped aqui lá, nessa cor azul, né, que eu já tava pensando no Natal, né? Então, ó, esse cropped lindo, tá? Ele tem essa rendinha aí embaixo, ó, como vocês podem ver, ele é de manga longa, tá bom? Ele tá em perfeito estado. Gente, lá no brechó não tinha muita novidade, tá? Então, eu peguei as peças que realmente eu gostava, né? Que eu achei bonita e tal, mas não tinha muita novidade, tá? Então, vamos lá! Ó, bem bonitinho. Gostei dessa cor azul, exatamente pra fazer looks aqui pro canal, né, de Natal, que vocês estão me cobrando. E pra fazer pros shots também, né, gente? Ó, tá? Bem bonitinho. Gostei muito. Eu vou vestir aqui com vocês, gente, de como ele é cropped, né? Eu vou usar por cima dessa blusa aqui, tá? Lá não tinha novidades, tá bom, gente? Então, eu gravei o garimpando com as peças que tinha, né? E peguei algumas peças pra mim também, tá? Ó, bem bonitinho. Claro que eu vou usar ele, gente, com a calça de cintura alta, né? Eu vou usar aqui por cima dessa, porque como ele é cropped, vai ficar muito curto, tá? Mas eu tenho... Esperem que eu vou fazer looks aqui de Natal, que vocês estão pedindo, né? Vou fazer pros shots também. Então, me aguardem. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar realmente as peças pra vocês verem em primeira mão, tá? Então, ó, vou abotoar aqui. Eu gostei até de usar como terceira peça agora, tá bom? Eu gostei desse azul, gente, é um azul bem escuro. Perfeito pra usar no Natal mesmo, né? Eu gostei. Já tô pensando em fazer looks aqui pra vocês, ó. A gente não conseguia botar, eu não consigo botar essas coisas aqui, sozinha. Mas, ó, tá? Gostei. É a primeira vez que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Eu não tinha vestido ainda, mas é muito bonita, né? Gostei. Vou mostrar aqui atrás, ó. Atrás é assim, ó. Tá? Foi até bom vestir por cima essa blusinha, gente, que, ó, como vocês podem ver, eu tô usando uma calça, mas ela é de cintura média, tá? Então, eu precisei vestir por cima, mas até que ficou bom, tá? Ó, como eu falei a vocês, ó, tem uma renda aqui, ó. Eu achei interessante essa renda, tá? Já porque, como ele é um croppedzinho, essa renda meio que deu um contraste aqui, né? Vai bonitinho. Gente, assiste até o final, que eu vou mostrar a vocês o vestido, que eu não tinha mostrado ainda, e como é a época de Natal, ele tem tudo a ver, tá? Então, vamos lá. Eu encontrei também, gente, essa camisa, ó, ela tem, ela é jeans, tá, gente? De bolinhas brancas, ó, como vocês podem ver. Gente, ela tá nova, tá? Zerada, ó, bem bonitinha. Ela tem uns botões muito lindos, gente. Ele é tipo uma pérolazinha, ó, muito fofinho, tá bom? Ó, aqui tem os dois bolsos e tal. Muito linda. Eu gostei, gente, achei diferentinha. Se eu for usar, eu vou usar aberto, né? Como vocês sabem que eu gosto de usar aberto. É dessa marca Pimenta Vermelha. Não conheço. Ó, tamanho P, tá? Vou vestir aqui com vocês também, porque como ela é uma camisa, né, dá pra usar. Vamos lá. Eu tava atrás, gente, de peças pra Natal e fim de ano. Inclusive, gente, eu fui lá no bazar também, então, se você é novo no canal ou se você é antigo aqui, espera que eu vou trazer comprinhas de bazar e garipando no bazar também, tá? Vamos lá. Ela, eu geralmente gosto de camisa jeans lisa, né? Mas eu achei ela bonitinha, gente. Achei ela bonitinha. E esses botões dela são tão bonitinhos também que eu quis trazer, tá? Vamos lá. É a primeira vez que eu tô vestindo aqui com vocês. Ó. Com certeza ela combina com jeans, né? Jeans jeans. Tá? Bem bonitinha, diferentinha, né? Eu vou usar ela aberta, né? Que eu gosto de usar ela aberta, ó. Achei que ficou no tamanho ok. Mostrar aqui pra vocês, ó. Com certeza, gente. Eu achei que combinou muito com preto, né? Achei que ficou bonito. Me aguarde que eu vou fazer looks pra vocês, que vocês estão me cobrando, né? Bem bonitinha. De bolinha, ó. Fofa, né? Vamos para a próxima peça. Gente, esperem que eu comprei uma calça linda. É muito difícil achar saia, tá, gente? Saia em bom estado. Às vezes você nem encontra saia. Bem difícil mesmo, tá? Mas eu achei uma calça linda. E eu sei que vocês vão amar também, tá? Vamos lá. Gente, quem viu o meu garimpando do Brechó Solidário do mês passado viu que eu mostrei essa blusa. Eu gostei dela. Mas aí eu não sei, gente. Eu deixei, né? Aí eu voltei lá e tava lá. Eu trouxe, ó. É uma blusinha de... Ela é tipo... É um tecido invernal, tá, gente? Mas ela é bem... Dá pra usar agora também, ó. Tem escrito Maria Rocha aqui. Mas ela tem uma listinha aqui, ó. Eu comprei, gente. Pensando no Natal, tá? Pra fazer looks pra vocês. E por isso que eu trouxe a por ser vermelha, né? Pra fazer looks aqui pro canal e pros shorts também, tá? E eu ainda não vesti, gente. Mas eu vou vestir agora com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Tcharam! Gente, achei legal. Achei bonita. Eu acho que ela veste um M, ó. Um pouquinho grande aqui. Mas tudo bem. Dá pra usar tranquilamente, ó. Achei ela bem bonitinha. Ela tem um tecido invernal, gente. Mas dá pra super usar agora, verão. Tá? Eu vou usar muito pra tirar foto pra vocês, fazer vídeo e tudo mais, tá? Gente, inclusive... Eu sempre posto looks lá no meu Instagram. Se você quiser me seguir também, fica a dica pra você. Ó. Achei bonitinha. Ó. Tem o nome aqui, Maria Rocha. Achei linda, gente. E foi R$12, tá? Pra quem assistiu o vídeo. Ó. E esse número aqui, gente, ele é em couro, tá? Achei muito legal. Bem diferentinho, né? Comprei pensando no Natal, claro. Porque eu não tinha muita, gente. Eu não tinha muita peça vermelha. Então, eu fui garimpar literalmente peças que eu não tinha, tá? Gente, a minha próxima peça vai ser esse short aqui. E como você sabe, né? Short eu não visto. É um short jeans preto. Eu ainda não tinha. Eu tenho azul. Azul claro. Azul escuro. Mas eu não tinha preto. Então, ó. Ficou perfeito em mim, tá, gente? É Rayan Jeans. Eu não esqueci o nome. Tamanho 38, tá? Eu já vesti ele anteriormente. Ficou bom. Ficou excelente, tá? Eu ainda não tinha jeans preto. E, nossa, ficou muito bom. Vou usar horrores agora no verão, tá? Aqui o verão já começou, tá, gente? Apesar que tá de vez em quando chove e tudo mais. Mas o verão chegou. E eu vou usar horrores. Tá bom? Então, vamos lá. A próxima peça, gente, vai ser a calça que eu falei a vocês. Essa calça, gente, é da Renner, tá? Ó. Vou mostrar a vocês, ó. Blue Shield. Jeans Wear. Porém, gente, essa calça é tamanho 40, como vocês podem ver. Eu uso 38 ou 34. Então, gente, essa calça é 40, né? Como vocês viram. Mas eu uso 38 ou, dependendo, gente, se for cintura alta, talvez 36 ou 34, tá? Eu peguei essa mesmo. Por quê? Porque ela é de cintura alta, como vocês podem ver, ó. Lindíssima, tá? Ó. Perfeita. Tá tudo certo, gente. Ó, eu tenho os bolsos aqui. Tá? Ela é jeans com elastano, ó. Tá vendo? Ela estica bastante. Ela tem uns bolsinhos aqui na frente. Cintura alta. Eu gostei muito por ela ser cintura alta, tá, gente? E o mais importante, ela foi 2 reais, tá? Eu comprei lá no Bichão Solidário, gente. Valeu super a pena. Se você viu o meu garipando, você já viu ela e eu fiquei, tipo, chocada. Ela tem uma qualidade excelente. E você sabe, né? René, qualidade, né? Então, vamos lá. Tcharam! Gente, tô chocada, porque apesar de ser 40, ela deu em mim. E, assim, eu acho que é porque ela tem a fabricação pequena, né? Mas, ó, ficou um pouquinho folgada, ficou, né? Porque é jeans com elastano. Mas, como eu uso bastante a blusa, né? Pra dentro da calça, então, dá certo, gente. Olha que chique. Gostei. Gente, eu queria achar saia, sabe? Mas eu nunca acho saia em brechó, em bazar. E quando eu acho, ou não é do meu tamanho, ou não tá em boas condições, então... Ó, nossa, gente, não sei. Vou mostrar atrás. Eu vou subir na cadeira, tá? Pra gente ver. Tá bom? Gente, eu fiquei surpresa, tá? Eu pensei que não ia dar o ser 40, mas, ó, como vocês podem ver, ficou excelente. Ela tem esse rasgadinho aqui no joelho. Mas, depois, eu vou pedir pra minha mãe ajeitar. Como eu ajeitei uma antiga minha. Se você é antiga no canal, você sabe qual é a calça que eu tô falando. Mas, ó, gente... Gostei. Dá pra usar no verão agora, né? Excelente. Nossa, gente. Legal! E foi R$2,00, tá? Gostei. Eu fico, assim, muito feliz, gente, quando eu acho peça da Rene. Num preço baratinho. Porque eu sou muito apaixonada pela Rene, vocês sabem, né? Então, valeu super a pena. Nossa, e ficou comendo até o look, né, gente? Gostei. Então, vamos lá. Gente, eu achei esse cropped. Na verdade, é um top cropped, né? Ó, ele tinha... Ele era um conjunto, tá? Mas, aí, gente, era short e esse top. Só que eu não uso short, tá? Então, eu deixei o short lá e trouxe só o top, tá bom? Gente, eu não sei se vai ficar cropped. Provavelmente, né? Mas, ó. Ele é muito fofinho. Ele tem esse detalhe aqui na manga, ó. Aqui também. Tem um decote, né, ó? Lindíssimo. Achei ele lindo. Ó. Atrás, ele tem esses botões aqui, ó. Tá? Pra fechar. Gostei da cor. E, gente, eu comprei essa cor. Exatamente por causa do Natal, né? Que Natal é verde, vermelho, né? Azul e tudo mais. E eu não sei. Vai... Talvez fique curto, gente. Vou vestir agora com vocês. E eu já tenho uma ideia, gente. Se ficar curto, que eu acho que vai. Eu vou botar uma renda aqui embaixo, ó. Como tava a renda daquele azul. Sabe aquele cropped de azul que eu vesti no começo do vídeo? Que tem uma rendinha? Eu vou botar uma renda nele também. Que eu tenho certeza que vai ficar bonito também. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Tcharam! Gente, ficou um pouquinho curto aqui. Mas, tudo bem. Eu vou fazer aquilo que eu falei a vocês. Vou botar uma rendinha aqui, ó. Uma rendinha ou branquinha ou da cor dele mesmo, tá? Mas, ó. Ele tem... Nossa, eu gostei muito dessa manguinha. Achei muito chique. Tá? Muito menina rica. E eu acho, gente, que esse top foi feito numa costureira. Eu acho que não compraram, tá? Pela delicadeza, pelo pano por dentro, sabe? Você vê que foi tudo meio que feito à mão, sabe? Eu achei lindo. Lembrando, gente, foi R$2,00, tá? Mas, ó. Olha que coisa perfeita. Gostei muito dessa manguinha. Muito cara de Natal mesmo. Real oficial, né? Gostei. Então, atrás ele fica assim, ó. Tá? Aqui ele tem os botões que você tem que botar. E os botões, gente, são forrados, ó. Eu achei uma delicadeza, né? Nossa, muito lindo. Amei. Com certeza é uma das minhas peças favoritas desse vídeo. Então, gente, se você gostou de alguma peça, escreve nos comentários. Me diz qual foi a peça que você mais amou, tá? Eu sempre respondo nos comentários. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu achei também esse vestido. Eu não sei se ele vai ficar bom pra mim, tá? Porque ele é tamanho G. Mas é dessa marca Chocotone. Não conheço. E eu acho que ele é tamanho G, gente. Ó, ele tem uma estampa parecida com renda, ó. Bem bonito. Ele é de algodão, tá? Eu não sei se ele vai ficar muito grande pra mim. Eu vou vestir com vocês. Nunca vesti ele, tá? A gente comprou e lavou. Ó. Achei ele diferentinho, bonitinho. Não sei se vai ficar bom ou a gente vai ver agora. Tá bom? E preto básico, né? Que eu amo preto, né? Vocês sabem. Então, vamos lá. Tcharam! Gente, até que ficou bom, até. Eu pensei que ia ficar muito grande por ele ser G, né? Mas até que não, gente. Ficou bom. Eu só vou pedir pra minha mãe dar um ponto aqui, ó. Um pontinho aqui e um aqui. Porque ele é transpassado, tá? Ele é bem aberto aqui. Mas fora isso, gente. Eu achei que ficou bem bonitinho. Eu comprei exatamente pra fazer looks de Natal pra vocês, né? Inspiração de Natal. Achei bonito. Ó. Ele tem um tecido que imita renda, né? E gostei muito da manga. Achei bem chique. Ele ficou um pouquinho curto. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou subir ali. Tá? Mas aí, dá pra usar assim, gente. Ó. Dá até se eu quiser botar uma rendinha aqui, ó. Pra deixar ele mais longuinho. Mas eu gostei, gente. Achei ele bonito. Chique, né? Porque preto é preto, né, gente? Preto é preto. Mas eu achei lindo. Bem cara de festa, né? De menina rica. Gostei. Lembrando, gente, que foi dois reais, tá? Vamos lá. Esse vestido aqui, eu comprei. Sabe aquele brechol que tinha perto da minha casa que fechou? Eu comprei. E eu esqueci de mostrar pra vocês. E como a gente tá perto do Natal e tal. E verde tem tudo a ver, né? Eu trouxe ele aqui pra mostrar pra vocês. Ele é desse tecido de cetim. Tá? Eu achei ele bem bonitinho. Só que eu esqueci realmente de mostrar, ó. A saia dele é assim, ó. Bem bonitinho. A parte da frente é assim, ó. Gente, eu não lembro quanto ele foi. Não sei se ele foi cinco. Não lembro agora. É cinco, né? Porque eu lembro que tava tudo por cinco na loja, né? No brechol. Então, ó. Ele é muito, assim, de roupa de festa mesmo, né? Ó, ele tem um zíper invisível aqui. Eu achei ele muito bonitinho, gente. Eu gostei. Eu só não gostei muito dessa manga. Tá? Aí, eu vou vestir aqui com vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Pra vocês escreverem nos comentários. Que eu tô pensando seriamente em cortar um pouquinho essa manga. Tá? Então, vamos lá. Tcharam! Gente, eu gostei dele. Achei ele bonito. Ó. Ele é muito bonitinho, né? Perfeito pra usar. Até combina o meu colégio hoje. Perfeito pra usar no Natal, né? Que é verde. E agora, gente, aqui ficou bem apertado, ó. Ó, tá vendo? Eu não consigo nem dobrar assim o braço direito. Provavelmente, eu vou cortar essa manga. Tá? Escrevam nos comentários, gente, se eu devo cortar ou não. Mas ficou apertado, ó. Acho que daí dá pra vocês verem. Ficou um pouquinho apertado. Mas assim, ele é muito bonito. Gostei muito dessa cor dele. Tem muito a ver com o Natal. Estou pensando... Eu tava pensando em não ficar com ele. Mas assim, gente. Acho que eu vou ficar pra fazer vídeos de Natal pra vocês, né? Luxo de Natal. Ó. Gostei, gente. Achei ele bem bonito. Bem chique. Eu vou subir aqui na cadeira pra gente dar uma olhada. Ele ficou num tamanho excelente, gente. Olha que lindo que ficou. Lindo, né? Ficou num tamanho bem blusinho pra usar com o satinho. Vai ficar lindo, né? Eu só não gostei daqui porque aqui ficou muito apertado, tá? Eu vou ver se eu fico... Então, gente, eu vou ver se eu fico com ele ou não. Tá? Mas eu gostei. Escrevam nos comentários se eu devo ficar com ele ou não. Eu achei lindo. Tá? Eu vou cortar, gente. Porque aqui tá muito apertando o meu braço, sabe? Não gostei muito. Mas fora isso, ele é muito bonito. Ah, bom. Vamos lá, então, para a nossa última peça desse vídeo. Gente, eu comprei essa almofada aqui, ó. Tá? Que quem viu meus vídeos anteriores, viu que eu comprei a almofada também. Essa aqui tava por dois reais, gente. Por isso que eu trouxe. Eu vou comprar capas iguais, que eu quero fazer uma decoração aqui pro canal, que vai ficar bonitinho. Ó, dois reais, gente. Depois eu vou comprar uma capa. Eu tenho que comprar quatro capas iguais. Branquinho ou begezinha? Eu não sei. Eu vou ver ainda. Tá? Por isso que eu comprei. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de novo. Fique com Deus. Um beijo. Tchau.